Ninguém ouviu um solo ser de dor no canto do Brasil Um lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro E de lá cantou Negro entoou Um canto de revolta pelos ares Do quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz, de paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar Canta de dor Oh 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 Desce o vencedor Ah, mas que agonia O canto do trabalhador Esse canto que devia Ser um canto de alegria Sou apenas como soluçador Ninguém ouviu Um solo se ajudou No canto do canto Um lamento triste sempre cruou Desde que o índio guerreiro Foi pro cativeiro e me matou Nem preto ou Um canto de nevão Pra ter usado No quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos incontrentes Pela guerra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz E de paz em guerra Todo povo dessas terras Quando o padre cantar Cantou Oh, 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 oh O canto do trabalhador E esse canto que devia Ser um canto de alegria Sou apenas como um solução de dor Oh, 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 oh